O amor é a onda O amor é a onda Te levo lá Não sei bem onde Vamos caçar Felicidades Quando chegar Em cada destino haverá Uma centena de milhares de estrelas Pra nos abraçar O coração Abre caminhos Brilhas de luz Mares de sonhos Somos assim Provocadores de um mundo bom Caçadores sem limite pra amar O bom exemplo que vale a pena Em toda pessoa que a gente encontrar Só nos importa chegar O amor é onda A onda Que a gente se joga O amor é onda É onda Que a gente se joga O amor é onda É onda É onda Que a gente se joga O amor é onda É onda Te levo lá Não sei bem onde Vamos caçar Vamos caçar Felicidades Quando chegar Em cada destino haverá Uma centena de milhares de estrelas Pra nos abraçar Pra nos abraçar O coração Abre caminhos Trilhas de luz Mares de sonhos Somos assim Provocadores de um mundo bom Caçadores sem limite pra amar O bom exemplo que vale a pena Em toda pessoa que a gente encontrar Só nos importa chegar O amor é onda A onda Que a gente se joga O amor é onda A onda Que a gente se joga O amor é onda A onda Que a gente se joga O amor é onda É onda Que a gente se joga Que a gente se joga O amor é onda É onda Que a gente se joga O amor é onda É onda Que a gente se joga O amor é onda É onda O amor é onda É onda O amor é onda É onda